A paz do Senhor, irmãos! Estamos começando mais um programa Sinergia e é muito bom ter vocês com a gente. Hoje eu estou aqui recebendo duas pessoas muito queridas. Estou recebendo o Léo, o Leonardo Rigetti, líder do elo, meu amigo há 20 anos, meu cunhado. Então aqui a gente está em casa e também a Denise, também é líder do elo, também minha amiga querida. Então são duas pessoas muito especiais e são pessoas especiais porque, gente, nós vamos falar de um tema muito importante e um tema que sempre está na nossa cabeça, que é a vontade de Deus. Então nós sempre falamos sobre buscar a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Então hoje nós vamos discutir sobre isso, vamos conversar. O que é a vontade de Deus? Como que a gente consegue a vontade de Deus, achar, estar na vontade de Deus? E para isso eu trouxe aqui o Léo e a Denise que vão nos ajudar nessa missão, gente. Misericórdia, misericórdia. Não é? Então vamos começar? A gente quer entender um pouquinho aí, gente, a vontade de Deus, né, como nós falamos. Como que nós vamos conseguir saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Vai, Denise. Bom, eu acho que estando alinhados com Deus, né, estamos em perfeita comunhão, estando em perfeita comunhão com Deus. Ele vai, nós vamos aprender a vontade dele. É o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele teve que aprender a vontade de Deus para ele ser aperfeiçoado. A obediência, a obedecer a vontade de Deus. Então, Deus já tem, manifesta a vontade dele para nós na Bíblia, né, então conhecendo a Bíblia, nós vamos conhecer a vontade dele para nós. E o entendimento até da Bíblia a gente consegue através da comunhão com Deus. Porque se você não estiver em comunhão, em obediência, alinhado com o que Deus quer para você, a Bíblia, né, você não vai estar pondo ela em prática. Você não vai conseguir entender a vontade. Porque existe a vontade de Deus para a Bíblia e existe a vontade de Deus, ah, eu ponho lenha na fogueira. E individual para cada um. Amém! Vamos colocar lenha na fogueira. Mas é isso mesmo. Para a gente saber a vontade de Deus, a gente tem que conhecer a Deus, né? Não adianta eu achar que Deus vai me dar uma revelação plena da vontade dele para mim ou do que ele quer fazer, sem eu ter o mínimo de relacionamento com ele. Então, Bíblia, né? E no início ainda entendendo para que a gente foi criado. A gente foi criado para o louvor da glória de Deus. Paulo falando aos Efésios, ele vai falar, vocês foram criados para o louvor da glória de Deus. Efésios 4, não, Efésios 1, 11 e 12. Então, a gente precisa entender, assim, para eu entender a vontade plena de Deus para a minha vida especificamente, eu creio que Deus tem uma vontade para cada um de nós. É uma opinião muito particular, pode ter alguém que discorde, mas eu creio nisso. Mas, para eu entender essa vontade, eu preciso conhecê-lo a cada dia mais, ter um relacionamento diário com ele, igual eu tenho com a minha esposa, igual eu tenho com os meus amigos, igual eu tenho com todos os meus relacionamentos verdadeiros aqui na Terra, eu tenho que ter um relacionamento com Deus para conhecer a ele. e, nesse relacionamento, eu entender o que ele tem para mim, o que ele tem para as pessoas à minha volta, e sempre tendo como base a Bíblia. Sem Bíblia, não conheço a Deus e não conheço a vontade dele. Com certeza. Eu também concordo com isso, que a vontade de Deus, ela vai ser manifesta, e a gente vê isso também na Bíblia, eu gosto muito dessa parte da gente estudar e ver que o Senhor revelou a vontade dele, né, para os personagens, a gente vê isso em Moisés, a gente vê em Abraão, o Senhor sempre direcionando, o Senhor sempre se revelando, né, mostrando a vontade dele. Mas eram o quê? Pessoas que tinham, como o Léo falou, relacionamento. Então, eu acho que para a gente saber, né, esse ponto inicial aí, realmente o Senhor, ele vai se revelar, vai mostrar a vontade dele, através do nosso relacionamento, né? É até isso, até que a gente ia agora para um segundo ponto, que é esse, Deus sempre irá revelar a vontade dele para nós? Meio que já ficou meio respondido, né? Eu acredito, assim, que algumas coisas Deus vai revelar para a gente no processo. Sim. Deus, quando ele chama Abraão, ele fala, né, vai. Ele não fala, olha, vai, você vai passar isso. Não, ele fala assim, vai. E Abraão foi descobrindo ao longo do processo. Eu creio que Deus, ele guarda mistérios para serem revelados dentro do processo de cada pessoa, né? E, de novo, é conhecendo a cada dia mais. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, eles estão ali desenrolando aqui a conversa sobre adoração e tal, Jesus vira para ela uma hora e fala assim, se você soubesse quem está conversando com você, aí você ia me pedir, eu ia te dar água viva, né? Então, assim, se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, aí eu te daria muito mais do que você está me pedindo. Então, acredito que Deus quer, sim, revelar a vontade dele para nós, né? Porque ele quer que a gente seja participante do que ele está fazendo na Terra. Só que a gente precisa estar disponível a viver o que ele quer. O pastor Gilberto, no último estudo que deu aqui, na terça-feira, falou que às vezes a gente tem muito medo de pedir a Deus em oração algumas coisas, porque a gente sabe que Deus vai pedir que a gente renuncie outras. Então, esse processo de conhecer a Deus, ele traz para a gente uma necessidade de renúncia. A gente tem que estar disponível e disposto a viver isso, para a gente poder conhecer a vontade dele. Mas eu acho, sim, que Deus quer revelar a vontade dele para nós. O que você acha? Sim, sempre. Está escrito na Bíblia, aquele que teme é o Senhor, Salmo 25, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, o salmista afirmou com certeza, né, que aquele que teme, ele o instruirá. E a Bíblia fala isso diversas vezes, nenhum dos que esperam no Senhor ficarão confundidos. O Senhor ensinará o caminho, o Senhor apontará o caminho. A gente já tem a Bíblia, que já nos dá um norte inicial. E a partir do momento que a gente, através da Bíblia, aprende quem Deus é, aprende como se relacionar com Ele, Ele vai continuamente nos mostrar, nas particularidades da nossa vida, o que a gente deve fazer. Eu tinha essa dificuldade porque falava para mim assim, na Bíblia tem a resposta para tudo, só que para mim era tudo muito impessoal. Eu pensava assim, o que isso tem a ver com a minha necessidade hoje, diária de hoje? Então, é essas particularidades que, uma vez fundamentada na Bíblia, você vai saber discernir. Hoje, eu preciso fazer isso. Hoje, isso. Mas uma vez que você já tem um pleno conhecimento. Então, existem etapas a serem cumpridas, né? O grande dilema nosso é que a gente quer a revelação sem buscar nada, né? E a gente quer a nossa necessidade, aquilo que a gente acha que vai suprir o espaço que a gente tem. Por exemplo, nós somos jovens. Vamos supor que nós... Somos jovens. O grande dilema nosso em juventude é o que eu vou fazer para viver e ter dinheiro, com quem que eu vou casar e ter uma família, para onde eu vou e tal. Talvez, no momento que a gente está pedindo isso, Deus queira que a gente olhe para o outro lado. Talvez eu estou assim, Deus, com quem que eu vou casar? Quem que eu vou casar? E Deus, eu não quero te falar isso agora. Eu quero que você resolva isso aqui que está do seu lado. Eu quero que você abençoe essas pessoas. A minha vontade hoje para você é que você cumpra esse propósito. Eu não quero te falar igual quem que você vai casar, quem que você vai casar, daqui a pouco ali vai estar tudo certo. Na medida que você vai cumprindo o seu propósito, você vai encontrar. Então, a gente tem que ter na cabeça isso. Sempre tem a nossa parte, né? Porque nós falamos, ah, Deus é soberano, eu quero a vontade de Deus. E Deus, Ele sempre vai se revelar. Eu também acredito nisso, que o Senhor sempre vai se revelar. Sempre vai mostrar, como a Denise falou, tem vários versículos na Bíblia que nos garantem isso, né? Tem um salmo que fala que o Senhor garante o nosso futuro. Então, Ele sempre vai garantir o nosso caminho, vai nos instruir no caminho certo. Mas depende, sempre vai depender de nós. Ele vai mostrar o caminho, mas eu vou querer obedecer essa vontade de Deus para a minha vida? Eu vou querer abrir mão disso? Eu vou querer renunciar algo que o Senhor está me pedindo? Então, às vezes, a gente, como o Léo falou, a gente quer só a vontade de Deus, mas não quer também a nossa responsabilidade. E existe uma responsabilidade porque o Senhor confia em nós. Então, nós temos também que estar atentos a isso. E tudo isso, gente, a gente só vai entender em relacionamento, porque quanto mais nós conhecermos a Deus, mais a gente vai se conhecer também. mais eu vou ver, nossa, como eu preciso mudar isso, como eu preciso melhorar nisso, deixar isso de lado, não posso sentir isso. Então, é assim, realmente o relacionamento é a base da gente descobrir sobre a vontade de Deus. Agora tem um ponto, assim, um pouquinho polêmico, digamos, que é sobre será que eu... Vou perguntar para a Denise, minha amiga. É porque eu já falei que eu não sei responder. Denise, eu posso interferir na vontade de Deus? E aí, Denise? Fala para a gente. A vontade de Deus é soberana. Deus diz, sou eu que tenho os seus planos que tenho para vocês. Porém, você não vai interferir na vontade de Deus, mas você pode sim se recusar a vivê-la. você pode sim não seguir os caminhos, não ir em direção a estes planos, a esse futuro que o Senhor preparou para você. Dessa forma, você estaria não interferindo na vontade de Deus, porque isso não tem jeito, a vontade dele é soberana, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, eu creio nisso. Mas você pode não viver isto, né? Enquanto, às vezes, a gente chega lá na frente, deu tudo errado e põe a culpa em Deus. E, às vezes, o errado para você é o certo de Deus, né? Exatamente. Deu errado, mas era o que Deus queria para você mesmo. Mas o que eu quero dizer é justamente em conexão com isso que você falou, nós temos uma conexão. Que a gente tem a nossa parte a fazer, né? Então, não adianta a gente não querer viver a vontade de Deus. Jesus, gente, até o último momento, ele teve que se entregar. Ele falou, a minha vida ninguém a toma de mim, eu a dou. E ali no Getsemane, ele falou, pai, afasta de mim esse cálice. Ele não queria ainda. Quanto mais próximo de toda a dor física que ele ia ter que passar, mais ele sentia e via quão difícil ia ser para ele. Mas ele falava, contudo, seja feita a sua vontade. Então, ele sempre reiteradamente se disponibilizava. Eu vou viver a sua vontade, eu vou viver a sua vontade. A vontade de Deus, ele pôde interferir, ele pôde mudar? Não, afasta de mim esse cálice. Não tinha como afastar. Mas ele continuamente se entregava, eu vou viver a tua vontade, eu vou viver a sua vontade. Eu acho que essa é a nossa parte, né? A gente, mais do que perguntar qual é a sua vontade, que é o que a gente quer fazer, que é o que a gente quer saber, a gente tem que mais é se disponibilizar a vivê-la, né? Eis-me aqui, eu vou viver a sua vontade. Mesmo sem saber hoje qual ela é, mesmo sem entender hoje qual ela é, eu não vou interferir. A sua vai ser boa, eu vou viver. na soberania dele, sendo soberano, ele quis que nós fôssemos participantes do que ele está fazendo, né? Mas ele é soberano, a gente não vai, eu, um simples forro, vou interferir, não, não dá. Eu lembro que eu tive um momento assim que mudou bastante coisa na minha cabeça, foi quando eu tive esse entendimento de que não existe um plano A, um plano B, um plano C, né? Não é porque eu desobedeci alguma coisa, eu tomei uma direção errada, que agora todos os meus planos foram mudados, né? Tudo mudou, não, agora Deus vai fazer isso aqui porque eu desobedeci lá atrás. Então, há uns anos atrás eu vi um pastor falando sobre isso e aí eu comecei a ter esse entendimento que realmente existe o plano, né? Então, assim, ok, eu tomei uma decisão errada aqui, mas o Senhor, o desejo dele é me trazer de volta para o plano, né? Porque nós fomos criados mesmo, porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos, então existe um plano para as nossas vidas. Então, ele sempre vai nos trazer de volta, como a Denise falou, então, aquelas coisas talvez que deram todas erradas, glória a Deus, porque é o Senhor te trazendo para o plano certo. Então, assim, depois que eu tive esse entendimento, porque eu cheguei num momento que eu falei, ah, eu devo estar, estou vivendo, né? Então, quando eu tive esse entendimento, realmente eu falei, glória a Deus, vamos viver esse plano e é isso que o Senhor sempre vai fazer na soberania dele. Eu lembrei que agora de um entendimento errado que a gente tem sobre isso, a gente passa muito aperto com Deus, por exemplo, é oração. A gente, às vezes, é tentado achar que a minha oração vai convencer Deus de alguma coisa, a gente vai mudar o coração, a gente não muda o coração de Deus com a oração. A oração, a gente acessa alguma coisa que a gente só acessaria através dela ou o nosso coração vai sendo moldado de acordo com a vontade de Deus. A Tia Sirley fala muito isso aqui no ciclo de oração e a gente tem aprendido que não tem dessa. A gente não vai mudar o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer, Ele sabe, é o propósito dEle e a gente já é privilegiado de a gente poder participar do que Ele está fazendo. O resto aí é com Ele mesmo. Ele lá em cima e nós só obedecendo. Amém! Glória a Deus! Eu acho que a chave da vontade de Deus realmente é o nosso coração disposto a obedecer, né? Independente das circunstâncias, independente do que Deus falar também. Então, por isso que é muito importante a gente buscar mesmo, né? O Léo até está fazendo um discipulado com o Elo sobre a questão do lugar secreto, sobre a importância, né? Do lugar secreto, de você ter um tempo a sós com Deus para você ouvir. Então, a gente vai conseguir ouvir e entender o que o Senhor tem para nós, né? Quais são as direções, qual é a vontade dEle para todas as áreas da nossa vida. Para tudo, gente, existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas continue ligado com a gente porque nós já voltamos. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta e vamos continuar a falar sobre a vontade de Deus, né? Nós já discutimos aqui como conhecer a vontade de Deus e agora eu quero perguntar para vocês o que acontece quando eu não faço a vontade de Deus? O que acontece, gente? Então, a Bíblia traz alguns exemplos, né? A história que a gente conhece desde criança de Jonas, né? Ficou na barriga do peixinho. Tem uma fala Paulo contando sobre como foi o encontro dele com Jesus e tem uma fala de Jesus para Paulo que eu gosto muito. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, acho assim, o que acontece quando a gente não vive a vontade de Deus? Eu acho que é um pouco duro para nós. Uma hora a gente vai perceber. É, não era, não foi interessante. Eu creio que nós vamos viver tempos difíceis a cada dia a coisa vai ficar pior. mas eu acredito que tem uma vida preparada por Deus para nós vivermos aqui mesmo nesses tempos difíceis que a gente vai acessar a paz que excede todo entendimento, que a gente vai poder falar posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso é no centro da vontade de Deus. Quando eu escolho igual a Denise falou antes, quando eu escolho não viver isso, então eu não vou ter essa paz, eu não vou conseguir dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece vai ser na minha força e eu não tenho força nenhuma. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei de qual pastor, mas que fez muito sentido para mim. Ele falou todas as vezes que eu assumi o controle da minha vida deu errado. E eu acho que é isso que vive uma pessoa que não está no centro da vontade de Deus. Dá errado. Simples assim. Tem uma frase que eu gosto muito que é quando você conhecer quem Deus é e quem Ele te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Então, não estar no centro da vontade de Deus é não viver quem você foi chamado para ser. Você sempre vai querer ser outra pessoa, você vai estar incompleto para sempre. Paulo, ele fala, considero todas as coisas como lixo, como esterco, para conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Então, é a razão, a gente não vai estar preenchido, a gente não vai estar completo, a gente não vai ter essa plenitude. como o Leandro falou, a gente vai estar pelo contrário, como recalcitrando contra os aguilhões, que é o boi querendo ser livre, lutando contra aquilo que lhe prende. É uma falsa sensação de liberdade, a gente vai estar buscando em todas as outras coisas, a nossa própria vontade, coisas terrenas que podem nos satisfazer, mas a plena satisfação de estar no centro da vontade de Deus nós nunca vamos ter. Vamos viver muito menos, muito menos, com certeza. Agora, digamos que é uma expressão, e é uma realidade, algo que a gente sempre escuta na igreja, que é estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. A gente escuta, a gente ora por isso, e para a gente finalizar essa parte sobre a vontade de Deus, eu queria perguntar para vocês, o que é estar nesse centro da vontade de Deus. Vocês podem deixar também alguma mensagem de incentivo. Gente, incentivo! O centro da vontade de Deus. É uma bênção. É um lugar maravilhoso de estar. Né, Léo? Estar no centro da vontade de Deus é obedecer. O povo saindo do Egito, no meio do deserto, ele estava no centro da vontade de Deus, comendo o que Deus mandava, né, e vendo aqueles milagres maravilhosos, mas é obedecendo. Estar no centro da vontade de Deus é ser guiado pelo Espírito, né, e ser guiado pelo Espírito, como Paulo fala, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, não é eu tomar a decisão e achar que Deus vai patrocinar. É eu saber de Deus qual decisão eu tenho que tomar. É eu estar em conexão com Ele e o Espírito Santo falar comigo, você vai agir dessa forma. Deus é um Deus que falou na Bíblia toda, eu não posso achar que hoje Ele não fala e eu posso tomar a decisão que eu tomar que por eu ser salvo Ele vai patrocinar. Não, Deus quer que nós sejamos doidos, obedientes de forma radical ao que Ele tem para nós. Estar no centro da vontade de Deus é isso. Você falou do discipulado, né, do lugar secreto que a gente está fazendo e a primeira reunião nossa a gente lê o Salmo 91 que fala do esconderijo do Altíssimo. É 91 mesmo, né? E o salmista diz aquele que habita o esconderijo do Altíssimo assome do Onipotente descansará e papapá. Então, existe um lugar de proteção, existe um lugar de paz que a gente vai passar as aflições que Jesus falou que a gente passaria, mas a forma que a gente vai permanecer é sobrenatural. todo mundo balançando desesperado e a gente no lugar certinho, esperando o momento que Deus vai falar agora anda. Então, estar no centro da vontade de Deus é isso, ser guiado pelo Espírito e obedecer radicalmente, mesmo quando todo mundo falar assim, você é insensato, você é doido, você está obedecendo. A gente riu no começo por isso, né? Quando a gente fala estar na vontade de Deus, não posso te dar muito incentivo porque sendo a vontade de Deus não é a sua, então você vai ter que estar renunciando à sua vontade, se a vontade de Deus para você for que você seja humilhado por um tempo, você vai ser. Então, a vontade de Deus não é a nossa, a vontade da nossa carne é o reino do gostosinho, do confortável, a vontade de Deus nem sempre vai ser isso. Nós estaremos desfrutando da satisfação de estarmos na vontade dele porque é para isso que fomos criados. Então, no fundo, o nosso ser existe uma certeza que nos conforta de que estamos cumprindo o objetivo para o qual fomos criados, mas como carne, estar no centro da vontade de Deus nem sempre vai ser bom. Tayane, o que é estar no centro da vontade de Deus? Mas o que eu gosto de pensar sobre o centro da vontade de Deus é que é o lugar mais seguro para a gente estar. Mas, como a Denise falou e o Léo falou, não vai ser o lugar muitas vezes mais confortável porque vai ser o lugar onde nós vamos ser geralmente confrontados e é o lugar também onde a gente vai ter que deixar o nosso eu morrer para realmente obedecer a vontade de Deus. Então, realmente, às vezes, vai todo mundo falar, você tem que seguir esse caminho, você tem que entrar nessa porta mas o Espírito Santo de Deus vai te falar para ir na outra porta e aí você vai e você vai às vezes ser julgado, caluniado, humilhado, como o Léo falou. mas você tem aquela paz, aquela segurança de saber que você está obedecendo. Então, eu gosto sempre de pensar isso, que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Então, independente da situação, independente de tudo a volta está difícil e às vezes a gente pensar todo centro da vontade de Deus os problemas vão acabar, não tem mais problema, eu estou no lugar certo, é aqui que Deus me quer. mas geralmente pode ser o contrário, talvez vão levantar mais problemas, vão vir algumas situações difíceis, mas aí ali é onde o Senhor está te preparando, está te forjando, está te amadurecendo, te fortalecendo para tudo que Ele vai fazer ali no lugar que você está, no centro da vontade de Deus. Então, gente, por mais difícil que seja, por mais complicado que às vezes possa parecer, é o melhor lugar de se estar. Lembrei daquele versículo de Paulo, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério determinado por Deus para mim. Então, ele falava isso, contanto que eu cumpra o que Deus determinou para mim, contanto que eu esteja na vontade de Deus e nada tenho a minha vida por preciosa. Então, estar na vontade de Deus é abrir mão da sua. Mas ele fala, cumprir com alegria, então existe uma alegria de fazer a vontade de Deus, de estar na carreira que Ele determinou para você, no caminho que Ele determinou para você, que ela é para quem é doido mesmo, porque ela não é agradando a própria vida, não é considerando a si mesmo precioso. A gente gosta muito da liberdade, a gente quer ser os crentes livres, mas a gente tem que entender que nós fomos chamados para uma servidão, nós somos servos de Jesus e servo é escravo, então a gente tem dois caminhos de escolher, o escravo do pecado e o escravo de Jesus. por Deus ser um senhor bom, nós sermos servos dele, nós não vamos ser maltratados por ele, mas estar no centro da vontade é o lugar que ele vai moldar o nosso caráter, então é onde a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, a gente vai ter que deixar de mentir, a gente vai ter que renunciar a amizades, a gente vai ter que dar a cara a tapa em algumas situações que a gente talvez esconderia com medo da vergonha, a gente não vai poder fugir porque nós estamos no centro da vontade de Deus vivendo para a glória dele, então tem um processo do vaso ali sendo moldado, então é um lugar muito bom, é o lugar que Deus coloca pessoas na nossa vida para encorajar, a gente não vai sozinho, mas é doído assim, o processo, mas o testemunho depois fica legal, vamos pensar no testemunho, a glória é o nome de Deus, exatamente, o testemunho fica legal, eu creio que todos nós temos um processo para viver, a gente não vai ter força para enfrentar o processo, é por isso que a gente tem que falar, Deus, eu estou indo, mas a força vem do Senhor, e é aceitar tudo que Deus quer trocar na nossa vida, a gente canta, eu sou sua casa, muda tudo de lugar, mas a gente não quer isso, a gente precisa tomar a decisão realmente, Deus, muda mesmo, a partir de hoje eu vou cantar de verdade, a gente canta, a galera canta, deixa queimar, deixa queimar, fogo queima tudo, não sobra nada não, então a gente precisa entender isso, o centro da vontade de Deus é o sacrifício vivo, Paulo, ali, Romanos 12, vai, apresenta o sacrifício vivo, entra na fogueirinha, deixa queimar tudo, para experimentar a boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus, é por isso, parece um paradoxo, mas ela é boa, perfeita e agradável, e é por isso que a gente ora, que a gente se consagra, porque é ali orando, e não para Deus fazer a nossa vontade, mas para que a gente esteja com Ele durante isso tudo, porque a recompensa é estar com Ele, é ser conhecido de Deus, ser achado nele, ter a presença dEle, então estar nos sentindo da vontade de Deus, também, é ter a presença dEle, é ter certeza de que Ele está com você, é ter a certeza de que Ele te conhece, de que você está andando, essa é a maior recompensa, isso vale a pena tudo, isso é maior do que o sofrimento, é maior do que a dor que a gente passa, de ser moldado, é por isso que a gente não volta atrás, porque a gente sabe que Deus vai estar lá, e que a nossa recompensa é maior do que tudo. E os frutos que a gente vê, as pessoas que vão crescendo com Deus, à medida que a gente entra nessa vontade, nesse propósito com Deus, isso vale muito a pena, então é muito melhor do que tomar as rédeas da minha vida, e fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Sempre vale a pena, gente, sempre vai a pena, por mais difícil que seja, realmente é o melhor lugar para se estar. E não tenha medo, né, ai meu Deus, a vontade de Deus, não, não tenha medo, porque o Senhor, como a Denise falou, o Senhor vai estar com você, então, Ele é o seu pastor, nada vai te faltar, Ele vai cuidar o tempo todo, e então assim, não tenha medo, porque às vezes a gente fala, ai eu tenho medo do que Deus vai me pedir, não tenha medo, né, realmente ame o Senhor de todo o seu coração, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo nele, então a gente tem que buscar a alegria de viver na presença de Deus, de viver o que Ele planejou para mim, muito antes de eu nascer, de viver os dias que Ele tem para mim, e não os dias que eu quero ter, não tem sensação melhor do que essa, pode ter certeza disso. E, gente, para nos ajudar nessa missão, porque todo dia a gente tem que acordar e pensar, meu Deus, faça a sua vontade, né, assim como Jesus orou, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, todo dia nós temos que buscar essa vontade de Deus. Eu pedi para os meninos trazerem alguns livros, né, alguma sugestão, uma indicação, para estar ajudando a gente aí. Eu queria que vocês falassem rapidinho sobre o livro que vocês vão indicar. Pode, Demir. Eu vou indicar o discipulado do Bonhoeffer, a gente está fazendo um discipulado no elo, a gente fala muito de discipulado, hoje no meio gospel, o discipulado está na moda. Quando eu fui ler esse livro, eu achei que ele ia falar sobre isso, sobre um discipulado de uma pessoa com você, né, o discipulado que a gente conhece é pessoas discipulando pessoas. Ah, eu queria ser discipulado, eu queria uma igreja que me discipulasse. Mas esse livro, ele mudou muito a minha forma de pensar, eu aprendi muito, justamente tendo a ver com essa questão da vontade de Deus, porque ele ensinou que o nosso discipulado, o verdadeiro, é nós com Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, não do nosso líder e não do nosso pastor, apesar de que eles são meios para que a gente se torne discípulo de Jesus. Então, o verdadeiro discipulado é nosso com Jesus e é o caminho para que a gente viva a vontade de Deus, né? Ser um discípulo, vinde após mim e siga-me, é a vontade de Deus para todos nós. Então, eu indico muito esse livro. Se você não entendeu nada, não sabe como ser um discípulo, não sabe viver a vontade de Deus, leia. Muito bom. Eu trouxe Qual é o Propósito, de Misty Edwards, ela é uma líder de adoração da IHOP, e aqui ela compartilha muitos dos conflitos que ela viveu, desde a conversão dela, sobre o que ela deveria fazer da vida dela, e como ela foi entendendo isso, como o Espírito Santo foi tratando e conduzindo ela em cada processo. É um livro que confronta muita gente, mas com certeza vai ajudar muito. Legal. Eu trouxe um livro bem prático, que é Pode Falar Senhor, estou ouvindo, que é do Lauren Cuniga, que é o fundador do Jocum. E ela fala o da Jocum. Por que, gente? Por que eu trouxe ele? Porque esse livro, ele vai contar, desde a juventude dele, como que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Então, ele vai contar, assim, do inicio da vida dele, vai contar, né, do casamento, depois de como surgiu, de como Deus direcionou para ele formar Jocum. Então, assim, todos os passos, né, realmente foram seguindo a voz de Deus. Então, toda hora, ele fala, nós íamos orar, e aí o Senhor nos deu essa direção. O Senhor nos deu o nome da cidade, onde seria a sede da Jocum. Então, o tempo todo, ele está buscando ouvir a voz de Deus, buscando a vontade do Senhor. Então, é um livro facinho de ler, simples, e que vai te inspirar. Por isso que eu trouxe ele, porque eu creio que vai te inspirar a buscar a vontade do Senhor, a buscar ouvir o que o Senhor tem para te falar. Porque, gente, Deus sempre está te falando alguma coisa, mas você tem que ouvir. você tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir e entender o que ele está te falando. Então, é isso. Estão aí três ótimas indicações de livros. Espero que nós possamos estar te ajudando nisso, porque, gente, a vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Então, quero te encorajar a permanecer nesse lugar, de buscar, porque, com certeza, vai ser a melhor decisão da sua vida. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchauzinho. Vamos juntos louvar o nosso Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta esta luta me matar o desespero me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta essa luta me matar o desespero me tomar uma expressão uma expressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio eu creio o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira a minta todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira a minta todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei o choro dura o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu profetizo o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio eu creio e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira a minta todavia todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia e ainda que a figueira não floresça e não haja e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta todavia eu me alegrarei 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 nada pode calar a nossa adoração em todo o tempo nós profetizamos que a alegria do Senhor virá novamente em todo o tempo nós cantamos profetizando que a alegria do Senhor virá ao amanhecer quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida eu quero profetizar hoje na sua vida na sua casa que o amanhecer de Deus que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa no seu lar na situação que você está enfrentando eu quero profetizar isso nessa tarde nesse dia que você está assistindo esse programa receba da alegria do Senhor receba da paz do Senhor aí na sua casa aleluia adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar um adorador não existem prisões que contenham a voz de quem te adora Senhor adorar é o que sei adorar é o que sou nada pode calar um adorador e não existem prisões que contenham a voz de quem te adora Senhor você pode declarar isso com o seu coração se eu vencer te adoro se eu perder te adoro se eu subir se eu descer te adorar é o meu prazer minha força vem do Senhor e nada pode calar um adorador adorar é o que sei adorar é o que sou e nada pode calar um adorador e não existem prisões que contenham a voz de quem te adora Senhor então minha alma canta a ti Senhor grande ouzo és tu grande ouzo és tu então então minha alma canta a ti Senhor grande ouzo és tu grande ouzo és tu és tu Legenda Adriana Zanotto